O desfile não cumpriu aquilo que está previsto na lei. Não teve comunicação à Câmara Municipal de Lisboa. Foi, portanto, um desfile ilegal. E pode ver que a reação da polícia ocorreu depois e só depois de estar instalada uma situação de desordem pública que pôs em causa a integridade de outros transiuntos, pôs em causa a integridade física de outros manifestantes. O que o relatório diz é que não foi em atenção à especial qualidade de jornalistas que ocorreram os factos. Resulta do depoimento da senhora jornalista que ela não pode afirmar perentoriamente que tenha sido agredida naquele momento. Naquele momento. Diz que não tem a noção de ter sido ou não agredida. Não afirma perentoriamente. Esta proposta, que é esta, estou autorizado a mostrá-la, não tem problema nenhum. Esta proposta é muito idêntica àquilo que se faz hoje, por exemplo, em Nova Iorque. Tem a carteira profissional e tem um envólucro de tamanho bem maior, que permite maior legibilidade neste tipo de ciclo. Não partilho da sua opinião, eu sou responsável por aquilo que fiz e não tenho nenhuma dúvida que aquilo que eu fiz era aquilo que eu devia fazer.